Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura, nesse ano de 2021, o Natal de Luz. Os preparativos já começaram, até porque nós já estamos no mês de novembro, próximo já do Natal, e já começa a decorar-se a cidade. A gente vai conversar com a Kelly Nambra, que é secretária de planejamento aqui do município, que vai explicar um pouco mais sobre como será o Natal de Luz nesse ano. Kelly, mais um Natal de Luz, que é esperado tanto por vocês quanto pela população. Isso, o Natal é muito esperado, né? Acho que o Natal traz aí uma alegria, um conforto para a alma da gente. E o Rolim de Moura acho que está precisando novamente. Depois de tempos bem difíceis, nós precisamos de ter aí um Natal bonito, um Natal agradável, que nós possamos sair da nossa casa. Já estamos, a grande maioria, vacinados, então eu acredito que esse momento seja um momento propício para termos o Natal. E estamos trabalhando para que esse Natal ocorra e que seja tão breve, já vamos falar a data, para a gente fazer o lançamento dele, acender as luzes. O ano passado aconteceu, mas foi um pouco mais tímido, foi só na rotatória. Esse ano vai se estender um pouco mais? Sim, esse ano nós vamos voltar a fazer ele na Praça do Urvalino, que é a praça onde todos os anos acontece, que é a Praça do Teatro Municipal. Ali na praça fica concentrada as pessoas, as famílias, aí tem toda uma logística onde fica muito melhor para a gente estar indo prestigiar esse evento, num lugar propício também, porque o ano passado, embora tenha sido feito só na rotatória, foi para ilustrar, para não deixar passar sem, mas tivemos alguns problemas, porque as pessoas queriam descer e lá ver, e naquele local não seria adequado. Agora, esse ano nós vamos fazer na Praça, onde todo mundo poderá ir visitar e estar prestigiando o Natal de Luz. O lançamento, Kélio? O lançamento vai ser agora, dia 20 do 11. A gente já adiantou, pensando no movimento do comércio, pensando nas pessoas que podem vir visitar a nossa cidade. Nós, enquanto população, podemos sair de casa e visitar também o nosso Natal. Saímos um pouquinho, dar uma olhada no que tem mais bonito que o Natal oferece. Então, vai ser no dia 20 do 11, sábado que vem, às 19h, na Praça do Teatro, ali na Praça do Urvalino. Esse ano também vai ter a participação dos empresários, ou é só a Prefeitura que vai trabalhar para poder decorar e enfeitar? Não, a gente tem que agradecer muito aos nossos empresários, aos parceiros, às pessoas civis, aos prestadores de serviço. Diria que esse ano foi um ano bem ilusitado, porque é o primeiro ano de gestão, então nós trabalhamos com limite. E nós tivemos um trabalho muito grande feito com o próprio comércio. Então, a parceria do comércio foi muito grande e das pessoas civis também, que contribuíram muito para que nós pudéssemos realizar o Natal. Na verdade, esse ano, financeiramente, a gente vai falar, né, porque a equipe, o prefeito deixou à disposição questão de equipe, pessoas para trabalhar, porque a gente precisa também de uma logística muito grande para que esse Natal aconteça. Nós já estamos mexendo no Natal já faz mais de quatro meses e tudo isso para acontecer. Tem a logística da Prefeitura, tem todos os servidores que colaboram, que ficam disponíveis para essa realização. Mas o comércio, ele foi o grande parceiro no sentido financeiro nosso, a gente não pode deixar de falar. Nós tivemos também uma parte da Prefeitura, mas essa parte, esse ano, por força de todos os compromissos das situações que viemos vivendo, foi um recurso menor. Esperamos o próximo ano fazer cada vez mais e mais bonito, mas esse ano a gente vai agradecer muito as nossas empresas que adotaram os espaços. Nós temos muitas empresas que adotam os espaços, já adotavam anteriormente, continuaram adotando, outras que não adotavam, que passaram a adotar. Então a gente tem que agradecer muito a todos que contribuíram para que o Natal em Rony de Moura fosse realizado e inaugurado dia 20 do 11, que é sábado que vem.